Eu queria então passar para uma seguinte pergunta do coronel Nilo Sérgio de Lima Barros e Silva, do Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação, CISDIA. Ele menciona que um dos maiores desafios da diplomacia brasileira e também do agronegócio nacional é, sem dúvida alguma, as ameaças externas aos produtos brasileiros. Existe uma coalizão de ambientalistas, produtores agrícolas e políticos que criticam ferozmente o agronegócio brasileiro em países europeus e na América do Norte. Apesar de minoritários, esses segmentos têm muito poder político. Então ele pergunta, diante dessa ameaça, a própria soberania nacional, qual é a estratégia brasileira de convencimento desses segmentos? Não estará o governo brasileiro subestimando esse lobby anti-agro-brasileiro e de desconstrução da preservação da Amazônia pelos brasileiros? Obrigado, Roberto. Essa é uma das questões mais caras que a gente tem, que diz respeito a muito do que nós comentamos no tocante à questão da promoção da imagem do agro-brasileiro. E é uma questão que a gente tem que enfrentar. Conduzido por poucos ou por muitos, existe um debate público internacional, que é pautado pelas diferentes mídias, em que o agro-brasileiro tem sofrido ataques à sua imagem de uma maneira muito forte, enfim, a gente tem acompanhado isso, inclusive no meio do noticiário, incluindo manifestações de governo. A gente não subestima esse tema. Esse é um tema que é muito relevante para o Brasil. E a nossa contribuição tem sido dada nos últimos tempos, nos últimos dois anos, desde que, enfim, o ministro Néstor Araújo teve por bem criar uma área específica para o agronegócio. A nossa contribuição tem sido a de restabelecer os fatos. Nós não podemos exigir que as pessoas mudem de opinião, mas nós não podemos oferecer para elas fatos de maneira que elas possam reconsiderar suas opiniões e, ao menos, emitir opiniões que sejam mais fundamentadas, de maneira mais científica, mais correta. E esse é um trabalho que a gente tem feito em diferentes maneiras, em cada um dos momentos em que o agro é atacado. Um dos pontos que a gente mencionou, que eu mencionei anteriormente nessa exposição, foi a questão dos defensivos, em que a gente esteve sob ataque em um determinado momento, com acusações de uso excessivo de defensivos e nós mostramos que, enfim, existem 40 países que usam tanto ou mais do que o mundo afora. E aí vem, o coronel menciona a questão da Amazônia. Eu acho que essa é uma questão em que a gente precisa saber diferenciar as coisas para poder entender melhor. não me parece que haja dúvida que há questões ambientais pertinentes, relevantes, da questão da Amazônia. Por isso que nós temos o Ministério do Meio Ambiente, nós temos legislação ambiental, programas ambientais, existe um esforço de consertação de governo, que inclusive é coordenado pelo vice-presidente da República, o general Antônio Mourão, do Conselho da Amazônia. Nos últimos meses mais graves de seca, houve uma mobilização que incluiu as forças armadas para ajudar a apagar queimadas na Amazônia. Ou seja, há questões ambientais que o governo está enfrentando. A pergunta é, por que nós vamos vincular essas questões às exportações do agro brasileiro? Por que seria legítimo fazer esse vínculo? E aí nós temos que começar a pensar um pouco do porquê dessa vinculação que é feita no debate público internacional. Ponto que a gente vai levantar. Vários dos produtos exportados pelo Brasil não têm nenhum tipo de desmatamento envolvido e estão muito longe da Amazônia. O Brasil é um tradicional exportador de café. A produção brasileira de café está concentrada no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. Não há desmatamento e estão a milhares de quilômetros da Amazônia. O suco de laranja brasileiro é produzido em grande medida no estado de São Paulo. Nós controlamos 75% do mercado internacional de suco de laranja. Não há vínculo com o desmatamento ou com a Amazônia. Mesma coisa a gente pode dizer em relação ao café brasileiro. Perdão, o café brasileiro eu acabei de falar. Mas em relação a outros produtos brasileiros tradicionais. Açúcar. Boa parte das exportações brasileiras vem do Nordeste brasileiro, da Costa do Nordeste. A outra parte vem de São Paulo. Nenhum tipo de vinculação. A soja brasileira. A grande parte da soja brasileira que é exportada vem do Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás. Enfim, centenas de quilômetros da Amazônia. Qual é o vínculo? Qual é o vínculo com a questão da Amazônia? Eu acho que a gente até pode pensar um pouquinho, acho que merece um pouco mais de detalhamento a resposta para essa pergunta. Veja aqui a questão, as duas acusações que a gente mais costuma sofrer em relação à Amazônia. Ela está vendo o desmatamento para a produção de soja e para a produção de carne bovinha. No bioma da Amazônia, no território equivalente ao bioma da Amazônia, existem apenas três estabelecimentos habilitados a exportar carne bovina. Estão todos no norte do estado do Mato Grosso. Pois bem, esses três estabelecimentos assinaram termos de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público, pelos quais eles se comprometem a não trabalhar com carne bovina produzida em terra desmatada recentemente. Ou seja, são apenas três estabelecimentos, ou seja, é um volume de exportação que é muito pequeno comparado com o total do Brasil, com o resto do Brasil, mas são justamente três estabelecimentos que se comprometeram a apoiar o combate ao desmatamento. Você tentar punir-os, prejudicando as exportações brasileiras de carne bovina, por causa de desmatamento, significa que você estará punindo aqueles que estão comprometidos e atuando contra o desmatamento. É uma coisa que não faz sentido. Outra questão, produção de soja na Amazônia. Enfim, a soja que é produzida na Amazônia, existe produção de soja na Amazônia, mas é uma produção ínfima, uma produção pequena, muito pequena dentro do cenário brasileiro. E até mais importante do que isso, acho que é importante mencionar que existe a moratória da soja. é um acerto entre privados, sobretudo entre os exportadores brasileiros, pelos quais eles decidiram, entre eles, fundamentalmente, que não comprariam a soja exportar, ou seja, não transacionariam com soja produzida na Amazônia brasileira a partir de uma determinada data, com vista da sua exportação, enfim, para quaisquer destinos. Isso significa o seguinte, que a soja brasileira que está chegando na Europa, onde ela é tanto criticada, não é a soja vinda da Amazônia. O que significa que se a Europa reduzir o seu grau de consumo de soja brasileira, ou aumentar o seu grau de consumo de soja brasileira, isso não terá repercussão direta na produção da Amazônia. Então, por que fazer essa vinculação entre as exportações do agro brasileiro e a questão ambiental, sobretudo a questão da Amazônia? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser vista mais em detalhe para ser entendida. E uma coisa que eu acho bastante curiosa, que eu acho que vale a pena ser mencionada, é que quando foi lançado, enfim, quando o governo francês levantou a importância de encontrar meios para parar de importar a soja brasileira, com vistas, na opinião deles, auxiliar, prevenir o desmatamento da Amazônia, a proposta que eles apresentaram para o seu público interno foi de produzir mais oleaginosas dentro da própria França. Nós não somos contrários a que a França tenha políticas agrícolas de promoção da sua produção de oleaginosas, seja soja ou seja cousa, enfim, desejamos boa sorte para a França. Mas para que eles façam isso, eles não precisam fazer um nexo inexistente com questões ambientais no Brasil. Tudo isso para mostrar que, enfim, frequentemente o que existe por trás de um tema considerado no debate público como legítimo, existe uma preocupação de caráter protecionista. Não significa que nós vamos nos excusar de participar do debate para mostrar o que nós estamos fazendo na área ambiental, mas significa que nós temos que apontar o que existe de interesse comercial por trás dessas questões, o que existe de um interesse comercial que possa ir contra as regras da OMC e que, portanto, tenha que ser tratado dessa maneira, com vistas a defender o próprio, não apenas o interesse brasileiro, mas o próprio sistema internacional de comércio agrícola que precisa de regras, precisa de estabilidade para que a gente possa prover um futuro. O Brasil e outros países têm uma produção estável, com garantias, que supra as necessidades da população nas próximas décadas. Excelente, muito obrigado. Nós estávamos, inclusive, comentando, o doutor Fabiano e eu, no início, antes um pouco da live, esse enorme potencial que o Brasil tem de expandir a sua produção sem a menor necessidade de afetar o bioma amazônico. Nós temos cerca de 400 milhões de hectares de terras cultiváveis fora, completamente longe da Amazônia, e só utilizamos 64 milhões. Enfim, não tem o menor sentido esse tipo de crítica. Há um grau, claro, de hipocrisia, de má-fé nesse tipo de críticas, mais do que até desinformação, para justamente prejudicar a competitividade imensa do nosso agro. O doutor Fabiano até recordava que nós temos 66% do nosso território ainda completamente preservado, com vegetação nativa, o que é algo que nenhum desses países críticos tem nem de perto. Então, é um tema difícil esse, porque parece que eles não é uma questão de fornecer a informação, porque eles possivelmente até saibam de todos esses dados, é uma questão realmente de má-fé, de hipocrisia. Obrigado. 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 Obrigado.